olá o cretinho, olá, dá um link o cretinho ali, ó, no celtinho, olá, hehehe, cretinho, olá o celtinho, o celtinho nem aí pro cretinho, olá, ó, meteu o farol, já meteu o farol na bunda do celta, vamos ver, caraca, bicho, ó, tá colado, mano, tá colado, mas, mas, ó, deve tá isso aqui, isso dentro do carro, não, vou mostrar pra vocês, mano, olha isso aqui, dá um link, isso aqui é o olho colado, a galera fala que é o olho colado, manda a seta lá no seu tia, tiozão, ó, aí, olá, 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 o sino da empurra, cara aí, olá, 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 e o seu tia tá freando, mano, ele tá freando, olá, vamos dar uma ajudada aqui no cretinho, E aí tiozão, tem que liberar aí né não tiozão, tem que liberar aí né tio, a via não é sua não cara, deixa o tiozão de trás passar, é isso mesmo que você ouviu, você tá fazendo com essa cara aí tudo por que pra mim, você tem que vir pra cá tiozão Vou te ajudar aqui, tá tranquilo, vou te ajudar Vou dar um help aqui no tiozinho do Eu sou um babaca, eu sou um babaca, você tem certeza, você tem certeza, você tem que manter pra lá, você mantém pra lá, você mantém pra lá, sua obrigação é tá lá, não é tá aqui não Sua obrigação é tá pra lá, a sua obrigação é tá pra lá Você tá, você veio me ameaçar aqui na p*** aí Uau